Bom dia! Quando o vento é contrário. Projeto é vento. O vento pode elevar os desejos no sentido do nada. O vento pode fazer voar a vida, antes parada, anulada. O vento dispersa e faz o projeto se diluir. O vento impulsiona e faz o projeto subir. Precisamos do vento para respirar, talvez somente respirar. Esse é o caminho de quem apenas desliza. Precisamos do vento para respirar e também para nos inspirar. Esta é a escolha de quem sempre realiza. Sem vento não se vive, é a atmosfera da esperança. Sem projeto não se progride, é a morte da perseverança. Então, para nossos voos queremos vento favorável, como se fosse necessário. Mas para subir, o avião conta com o favor do vento contrário. Então, para nossa tranquilidade, queremos a intensidade da calma. Grande engano! Nossa alma precisa da dor para se depurar, da adversidade para se concentrar e não se perder. Das tentações para vivenciar a santidade. Das opções para escolher a melhor. Para terminar, eu fico aqui com as palavras de Jesus. O vento sopra onde quer você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Eu lhe desejo então aqui um bom dia para você, sem medo dos ventos contrários. Eu lhe desejo então aqui um bom dia para você, sem medo do Espírito Santo.